E hoje temos um convidado que vai falar sobre a importância do silêncio, da solitude e o que fazemos nesses momentos. Vai ser um momento diferente. Então, gostaria de chamar o Fábio Mota, que é um missionário que já esteve em Portugal, depois saiu, foi para o Canadá, voltou ao Brasil e voltou a Portugal agora. É professor no Instituto Bíblico Português. Então, agradecemos muito a presença dele e da família. Fique à vontade, por favor, e que Deus te use e te abençoe e nos abençoe igualmente. Obrigado, Fábio. Bom dia, irmãos. Graça e paz para vocês. Estava ouvindo o testemunho do pastor Irineu e semana passada eu estive com um pastor egípcio. Ele é pastor de uma mega igreja, da igreja presteriana do Cairo, que tem 8 mil membros. E ele estava a dizer sobre essa oportunidade, que nós precisamos, aqui na Europa agora, aproveitar para evangelizar todos esses muçulmanos que estão a vir para cá. E ele crê piamente que é um mover de Deus, que Deus está a usar o ISIS com vários propostos. Primeiro, para desmascarar o Islam. O Islam está sendo desmascarado. Ele diz que no Iraque, 10 milhões de muçulmanos já abandonaram o islamismo. No Egito também, 10 milhões já abandonaram o islamismo. E algo grande está a acontecer. E ele crê que também é a grande oportunidade na igreja, para a igreja europeia, poder também passar por um avivamento. Ao acolher esses muçulmanos e testemunhar do amor de Deus. Então, é só um pedido, um lembreto, porque eu esteve em loco com esse pastor do Egito. E muitas coisas, grandes coisas, têm acontecido no Oriente Médio. E nós cremos que também a Europa faça parte disso, ao receber todos esses emigrantes, esses refugiados. E vamos continuar a orar para Deus continuar a agir, porque ele crepe a mente que quando nós demonstrarmos o amor de Deus para os muçulmanos, muitos deles vão se converter, como já tem acontecido, lá no Egito e em muitos outros lugares, e que também precisa acontecer com a igreja. Então, no domingo passado, eu estive aqui também, em Cascais, numa outra igreja. E eles já estão com a casa, já alugaram um apartamento para acolher refugiados. Então, são gestos desses que nós, como igreja na Europa, precisamos fazer para acolher essas pessoas e elas verem o amor de Deus. Que é algo que eles não conhecem. Porque Alá, se algo que em Alá é muito diferente do nosso Deus, é que Alá não ama. Não existe essa expressão, Alá é amor, Alá é bondoso, não existe isso no islamismo. Essa relação de intimidade, esse relacionamento. Porque a grande diferença do Deus cristão é o relacionamento. Um relacionamento de amor, um relacionamento de amizade. Um relacionamento que nos leva à intimidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A trindade é esse Deus relacional, que quer se relacionar conosco. E esse Deus Pai envia o Seu Filho para morrer por nós, para nos amar. Para ter compaixão de nós ao morrer na cruz. Mas depois também envia o Espírito Santo. Para ser o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso mentor. Aquele que nos guia, aquele que está conosco. Mas nem sempre isso é tão linear. Muitas vezes nós passamos por vales, nós passamos por desertos. Nós passamos por situações em que nós nos questionamos. E quantas vezes os salmistas, eles se questionam diante de Deus. Deus, por que te escondes? Deus, por que não respondes? Deus, por que não falas nada? São questionamentos dos salmistas. E aliás, se nós queremos aprender a orar, nós precisamos nos voltar para os salmos. Os salmos é a fonte, é o princípio de toda a vida de oração. E são orações verdadeiras. São orações, muitas vezes, até que nos assustam. E há várias declarações dos salmistas que são impressionantes. Quando o salmista diz lá, Deus, pega aquele meu inimigo e quebra os dentes dele. Nós ficamos assustados. Deus, que é isso que tu estás a fazer. Mas os salmistas, na verdade, demonstram nas suas orações. E por isso que os salmos, eles nos tocam tanto. Os salmos falam tanto para a gente. Porque são orações vividas em diversas circunstâncias. Orações que foram escritas. Orações escritas. Em diversas circunstâncias da vida. Fruto, em geral, daquilo que se começa logo no salmo primeiro. Que era a vida de meditação. Que era algo bem presente na vida de todos os salmistas. Se havia uma prática nesses salmistas, se havia uma prática na vida deles, era a meditação. Era a contemplação. Contemplar Deus. Contemplar a natureza. Por isso que nós vemos vários dos salmos falar sobre isso. Sobre quando olho para os montos, ó Deus. Onde está o meu socorro? Porque se olhava para os montos, se olhava para as coisas, se meditava. O meu socorro vem do Senhor. Esse Deus que fez os céus e a terra. E esse Deus que eu me firmo nele. Que me deleito nele. Que aguardo nele. E esse Deus relacional. Que nos chama a ouvi-lo. Mas muitas vezes não é fácil. Porque como diz Richard Foster no seu livro, Celebração da Disciplina. Vivemos num mundo de ruído, pressa e multidão. Ruído, pressa e multidão. E é verdade. Nós estamos constantemente no meio do ruído. Nós estamos constantemente no meio das multidões. Nós estamos constantemente com pressa. E a vida é assim e ela vai se tornar cada vez mais corrida. Então o grande desafio nosso é como nós podemos no mundo corrido que nós vivemos, como nós podemos ouvir Deus. É igual a história do índiozinho que chega na grande cidade. E ele está a passear com seus amigos. E esse que de repente ele para. E está procurando alguma coisa. E os amigos perguntam, o que é? Por que você parou? O que é que você está a procurar? E ele não dá muita bola, não presta muita atenção no que seus amigos estão a falar. E ele continua procurando até que ele está ali. E ele diz, aquele pássaro ali. Ele diz, mas o que tem a ver o pássaro? Não é porque eu aqui, quando estava a passear com vocês, eu ouvi o canto desse pássaro. Sim, mas como é que você ouviu o canto desse pássaro no meio de tanto barulho, de tantos carros passando por aqui, de tanta gente aqui? Como é que você conseguiu escutar o barulho desse pássaro? Ele diz, é simples. Esse pássaro eu escuto todos os dias. Lá na minha cabana, na minha aldeia. Ele vem, voa e para ali junto da minha cabana e eu o escuto todos os dias. E quando eu ouvi o seu canto, eu procurei saber onde é que estava esse pássaro. O mesmo tipo de pássaro. Ou seja, essa história nos mostra apenas uma coisa. Para nós ouvirmos a voz de Deus no meio de tantas vozes, de tantos ruídos, de tanto barulho, de tanta multidão, de tanta pressa, nós precisamos estar acostumados a ouvir essa voz. É impossível ouvir a Deus se eu não paro para escutá-lo. É impossível ouvir Deus se eu não silencio o coração. Em Lucas, no capítulo 4, É interessante quando A Bíblia nos diz que Jesus Cheio do Espírito Santo Ele volta do Jordão E ele é levado pelo Espírito ao deserto, Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O Espírito Santo, antes de Jesus iniciar o seu ministério, O Espírito Santo o leva ao deserto. E não apenas para ser tentado pelo diabo, Que foi a principal situação que o Espírito Santo queria que Jesus passasse, Mas acima de tudo, o Espírito o leva ao deserto, Para que ele pudesse Estar nesse período De solitude e silêncio. E é interessante de que esse texto nos mostra que antes de fazer qualquer coisa no seu ministério, Jesus tem esse tempo de silêncio e solitude. 40 dias no deserto. E no deserto é deserto. Não há ninguém. Só há pedras e escorpiões E outros bichos que tem lá no deserto. Mas ele vai para o deserto. E é no deserto, Quente de dia, frio de noite, É no deserto que Jesus É levado pelo Espírito Santo Para ouvir Mais e mais o Pai. Jesus nos diz Nas escrituras de que tudo que ele fez, ele ouviu do Pai. E muito foi nesse período de 40 dias Em jejum. O jejum é uma outra disciplina espiritual. É uma disciplina que nos prepara Nos prepara Para nós Estarmos mais atentos a esse ouvir A voz Da trindade, desse Deus trinitário. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo. Para ouvir Ouvir o Pai É impossível Ouvir nos dias de hoje Se nós não acostumamos Nosso coração ao silêncio E à solitude A diferença de solitude Para a solidão É que a solidão É um estar a sós consigo mesmo E a solidão É aquele sentimento de vazio De que às vezes você pode estar No meio de uma multidão No meio de várias pessoas Mas você tem um vazio Você não tem paz Você não se sente bem Aquilo não te preenche O estar junto com pessoas Não te preenche A solidão Ela nos perturba A solidão nos aprisiona Mas a diferença da solitude É que a solitude Ela é intencional É um tempo para estar a sós com Deus Solidão Eu estou em geral A sós Comigo mesmo A sós com a minha solidão Com meus problemas Com meus traumas Com minhas dificuldades Mas a solitude É eu estar a sós Para estar com Deus Essa é a grande diferença De solitude Para a solidão No silêncio Na solitude Jesus ouve ao Pai E ouve ao Senhor E é a partir daqui Que Jesus é preparado Para o ministério É a partir desse momento Desse tempo de ouvir o Pai De estar em silêncio É a partir desse momento E é interessante Porque muitas vezes Nós pensamos Que essa vida contemplativa É apenas uma vida Para Estar nesse momento De parado Refletindo Sem fazer nada Uma vez eu ouvi Do Dr. James Houston Uma coisa interessante O fundador da faculdade Do Regentton Onde eu estudei Lá no Canadá E ele diz uma coisa interessante Quanto mais Nós silenciamos E quanto mais Nós temos Nosso tempo A sós com Deus Mais Deus Nos leva de volta Para o mundo Para testemunharmos dele A grande razão Do silêncio E da solitude Não é apenas Para ouvir Deus É ouvir Deus Para podermos Fazer alguma coisa Para ele É que o fazer Ele não vai ser fruto Mais de uma Correria Correria O fazer Não vai ser fruto Mais de um ativismo E amados Eu trabalho Tanto com pastores E líderes E há tantos pastores No ativismo enorme No ativismo exagerado E às vezes Não me assusta mais Quando Ah, fulano de tal Pastor de uma mega igreja Isso principalmente Claro, lá no Brasil Pastor de uma mega igreja Caiu em adultério Ou Alguém deu um golpe Em uma igreja Aqui mesmo Eu fui sondado Para uma igreja Aqui em Portugal Recentemente Para pastorear Porque o pastor Que estava nessa igreja Deu um golpe E levou todo o dinheiro Da igreja E eu fico a pensar Como nós podemos Ser autênticos Verdadeiros Como nós não vivermos No que nós chamamos De Profissional da fé Como nós podemos Viver Essa vida Autêntica Que Deus Tem a nos dar A partir Desse relacionamento É um desafio Para nós Hoje Nesse mesmo capítulo Diz No verso 14 Que Jesus volta Para a Galiléia No poder Do Espírito E por toda aquela região Se espalhou A sua Fama Ele volta No poder Do Espírito Jesus É preparado No deserto É levado Pelo Espírito Volta No poder Do Espírito Para fazer A obra Silêncio E solitude Não é só Para viver Uma vida Contemplativa Eu até respeito Aqueles Monges E outras pessoas Que vivem Nos mosteiros Alguns eu sei Que tem chamado Para isso Específico Para isso Para orar Pelo mundo Para estar Em constante Oração Viver uma vida De oração Viver uma vida Comunitária Eu sei que alguns Têm esse chamado Mas não é A minoria Que tem esse chamado Mas em geral Quando Deus nos chama Ao silêncio E a solitude É para nós Repousarmos Diante da trindade Ouvirmos Deus E ouvirmos Silenciarmos E nos aquietarmos Para algo Para algo que temos A fazer Deus nos chama A vida De contemplação E a vida De ação A vida Tem essa vertente De parar Silenciar Ouvir Mas de agir Então o silêncio E a solitude É para ouvirmos Deus Para a obra que ele tem A realizar através de nós E em nossas vidas E claro que cada um Passa por sua fase Cada um passa Por suas situações Mas Deus Acima de tudo Nos chama A silenciar Para parar Parar Para ouvir Orar Gente Não é tanto Falar Quando a gente Pensa em oração Geralmente a gente Pensa em intercessão A gente pensa Quais são os pedidos Nós pensamos Aquilo que nós devemos Falar para Deus Todos os nossos problemas As pessoas Pelas quais temos que orar Faz parte A ação de graças Intercessão Paulo fala sobre isso Em Romanos Olha devemos orar Por todas as pessoas Principalmente pelas autoridades Orar pelos líderes Nós devemos orar Interceder E pedir Mas orar Acima de tudo Orar É saber ouvir O quanto nós oramos Em primeiro lugar Na expectativa De saber Ouvir Deus O quanto nós vamos Para a oração Para o nosso tempo De oração O quanto nós paramos Para orar Primeiramente Para ouvir Em geral Nós vamos orar E nós queremos E chegamos a Deus Com as nossas listas De oração E queremos logo Falar para Deus tudo Mas o quanto Nós tivemos Ou nós temos A atitude De quando nós vamos Orar Nós vamos Para ouvir Orar É aprender A ouvir Foi esse sempre O segredo Dos pais do deserto Foi esse sempre O segredo Das pessoas Que procuraram Parar Para ouvir Quando o cristianismo Se torna A religião Oficial Do império Em 313 Muitos cristãos Decidem fugir E sair Das cidades Porque eles achavam Que a igreja Tinha se mundanizado E muitos E muitos Vão Para o deserto E é aí Que começa O grande Movimento Dos chamados Pais do deserto E eles vão Para o deserto E vão Acima de tudo Porque eles querem Ter uma vida Santa Porque eles querem Ouvir Deus E há vários Movimentos Um deles É o movimento De estar Sozinho Muitos Vão para Cavernas Vão para Florestas Quando Estão Nessas Perto Dessas Cidades Mas principalmente Para o deserto Para ficar A sós E no deserto Eles fazem Suas celas De oração E há outros Movimentos Que são Eles estão Em grupos E aprendem A orar Juntos Aprendem A orar Em grupos Mas vão Para o deserto Para procurar Uma purificação Para as suas vidas E para procurar Aprender a ouvir Deus Esse movimento Passou Mas ele originou Os mosteiros Os mosteiros Começaram daí E muitos Dos mosteiros Depois Originaram E vieram Para a Europa Muitos desses Movimentos E originaram Depois as grandes Universidades Europeias Mas tudo Começou Com o movimento No deserto E procurar Ouvir Deus Estar Atento A voz De Deus Eu queria É muito ruim É complicado Eu falar Sobre silêncio E solitude Sem a gente Poder fazer Algo prático E eu queria Tentar fazer Algo prático Aqui hoje Eu sei Que a gente Tem pouco Tempo Mas eu Queria Que a gente Pudesse tentar Fazer algo Prático E Eu queria Que nós Pudéssemos É Ouvir Já que eu estou A falar Que orar É acima de tudo Ouvir A voz de Deus Primeiro E em resposta A essa oração A essa voz Eu respondo A Deus E Deus E Deus Nos fala Pela palavra Deus Nos fala Pela palavra E Eu queria Fazer um exercício Espiritual Com vocês E Eu queria Pedir nesse momento Eu não sei Quantos Tem uma folha De papel Talvez Alguém Que pudesse Me ajudar Aqui dos dois lados Aqui Por favor E a gente Quem quisesse Talvez pegar aqui Se você tem Se não tem Caneta Tem alguns Lápis aqui Mas se você tem Caneta Eu queria Fazer um Um breve Muito breve Exercício Com vocês Alguém precisa de lápis Alguém mais Mais alguém Tem uma folha geralmente quando eu faço esse exercício espiritual nós primeiramente ficamos 10 minutos cerca de 10 minutos em silêncio claro que eu não vou poder fazer isso aqui nós não temos tempo mas eu queria que nós ficássemos pelo menos uns 3 minutos em silêncio em absoluto silêncio vai vir várias coisas vai vir vários pensamentos na sua cabeça vai vir várias situações deixa vir, passar o pensamento vai chegar, vai passar na sua cabeça mas acima de tudo é uma atitude se lembre, não silenciar pelo silenciar mas o silenciar para ouvir Deus o que eu queria que é apenas uma pequena demonstração nessa manhã de que para ouvir Deus eu preciso primeiramente silenciar é impossível ouvir Deus se eu não parar e esse pequeno exercício é apenas também uma demonstração de que como nós podemos fazer isso no dia a dia às vezes nós achamos que para ouvir Deus eu tenho que ficar duas horas pelo menos parado e só assim eu vou poder ouvir Deus e não mas o quanto é até ao longo do dia eu posso parar parar para ouvi-lo então eu queria apenas que você nesse momento pudesse fechar os seus olhos e a gente vai silenciar durante três minutos completo silêncio se quiser deixar até a bíblia o papel de lado pode deixar ou no chão mas nós vamos silenciar durante três minutos e após silenciar eu vou ler um texto e você continua em silêncio e aí depois ficamos mais dois minutos de silêncio eu vou ler o texto mais um minuto de silêncio eu leio de novo o texto eu vou ler três vezes mas vamos primeiro ficar em silêncio que eu vou ler o texto E aí 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 Que oração Que oração você responde pra Deus Al ouvir esse texto de Marta e Maria Escreva sua oração E aí E aí Amém. 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 Alguém gostaria de compartilhar a sua oração e a gente poder continuar, pelo menos com duas, três orações em que você pudesse ler pausadamente a sua oração? Ok. Amém. Quem mais? Amém. 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 Quem mais? Mais umas duas orações. Amém. 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 É verdade. É difícil mesmo. Não é só a sua quem é de todos nós, né? Como é difícil calar. Eu quero concluir só dizendo que o grande desafio nosso não é ser só Maria. Como eu falei, Deus chama alguns para a vida contemplativa, só para ficar em oração. Mas o grande desafio nosso é como ter um coração de Maria. Um coração que se aquieta aos pés de Jesus. Um coração que se queda aos pés de Jesus. Como tem um coração que não está ansioso, preocupado. Que é aquele coração de Maria naquele momento. Ela não está preocupada, não está ansiosa, não está correndo de um lado para o outro. Marta tenta puxá-la para entrar na correria dela, mas Maria está quieta. O interessante é que Marta vai a Jesus e reclama. Senhor, tu vai deixar a Maria continuar nessa vida boa que ela está aí? Não vai me ajudar em nada? Mas a resposta de Jesus é, revela o coração de Marta. Marta, Marta, anda se preocupada, inquieta com tantas coisas. Quantas coisas nos inquietam, não é verdade? No dia a dia. Mas Jesus diz, mas apenas uma coisa é necessária. E se lembre dessa palavrinha, uma. Só uma coisa é necessária. Ou seja, Jesus está dizendo, se há uma prioridade que você precisa ter, Marta, a partir de agora na sua vida, é essa, uma prioridade. E essa prioridade, eu sou um rabi, você não tem aproveitado, que é estar aos meus pés. Maria escolheu a boa ou a melhor parte. E essa parte de Maria, de estar aqui ao meu lado, de estar a me ouvir, essa parte não vai ser tirada. Jesus está dizendo que há uma prioridade. Se você quer parar de ser ansioso e preocupado, esteja aos pés de Jesus. Colocar todas as preocupações. É isso que a palavra nos diz. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Finalizando, você precisa ter o coração de Maria para trabalhar como Marta. O que nós precisamos não é ser só Maria ou só Marta. Em geral, somos só Marta. Temos muito pouco de Maria. Mas Deus não quer só Maria. Deus não quer só Marta. Deus quer a junção das duas. Um coração de Maria, que se aquieta aos pés de Jesus, um coração tranquilo, que não é preocupado, que silencia, que está pronto a ouvir, para a partir desse coração de Maria, a gente poder trabalhar como Marta. que Deus nos ajude a silenciar e a praticarmos a solitude no dia a dia, no meio da correria, para a gente poder parar. mas isso significa ter uma prioridade. Tem que ter um momento na minha vida, no dia a dia, que eu preciso parar. Tudo. Tudo. se Deus não é minha prioridade, eu não paro. Eu vou continuar na correria, no ativismo. Que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado por essa manhã na Tua presença.